Jesus tinha uma preocupação, ele queria que a alegria dele estivesse em mim, em você. Ele não queria que a gente ficasse sem essa alegria, porque é a força de Deus. Meu irmão, mude a depressão, a chateação, o aborrecimento, esse choro pela alegria de Deus. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Jesus não quer, isso é João capítulo 15, versículo 11, Jesus não quer de modo, versículo 11, de jeito algum Jesus me quer ver derrotado, ao contrário, Jesus quer me ver vitorioso. Ele quer que a alegria dele, que nunca perdeu uma batalha, nunca foi rejeitada pelo Pai, sempre produziu e esteja em mim. E assim a minha alegria será completa. É o que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, e fará se nós simplesmente crermos. Vamos crer agora? Chegou a hora agora, hein? Veja esse testemunho bonito. Eu operei a coluna já. Uma vez? Já fiz duas cirurgias. Por quê? Porque a infecção urinária que eu peguei. Passou para a coluna? O rins e o rins pingou pus no músculo da coluna, estragou uma vértebra, virou pó. Ele tirou um rocinho aqui da minha perna para fazer um enxerto. Mas eu, dentro da minha casa, eu não consigo fazer as coisas, baixar para lá. E é hoje? Ah, hoje eu já... Que coisa linda! Jesus curou! Então vai, vai em nome. É, Jesus, o Senhor é tremendo. Agora eu quero orar com você, Pai. Eu oro por essa pessoa. Eu determino por essa vida. Eu repreendo essa força do mal. Eu exijo que saia, que vá embora, que desapareça. Em nome de Jesus Cristo, agora, Deus, confirma a tua palavra. Levante essa pessoa para a tua glória. Amém. Bom dia.